Os caras chegam com esse bagulho do mel aí, os caras só inventam ver. Tá tomando melzinho, pai? Porra, mano, experimentei. Não tô tomando assim a vera, pô, mas experimentei. Faz a diferença? Com a essa, o bagulho não é de Deus, não. Faz, mano, faz. O bagulho não é de Deus, não. Você tomou também, né, Mítico? O Mítico me deu um e eu perdi. Ô, ô, não, eu cheguei pro Igão igual como se eu fosse com um filho. Eu falei, Igão, toma aqui. Aí eu, tipo, passei assim, uou, fiz uma musiquinha assim, uou, experimenta isso. Não é verdade, cara. Caralho, mano. Aí eu olhei pro Igão e falei, é isso. Deve ter gente em casa aí que não tá entendendo nada, mano. É o melzinho, é o melzinho. É o melzinho da felicidade, famoso deixa-hook. Ô, mas não foi? Na hora que eu cheguei pro senhor, eu falei, viado. Ele falou, mano. Aí eu falei, nossa. A Rafaela tá até aí. Falei, Rafaela, onde que se prepara? Vou matar ela. Não, esse bagulho é foda. Você perdeu? Ficou aqui, mano. Ficou aqui. Eu acho que a Cris pegou. Aí, mano. Esse cara tá falando, não tem mais o que inventar, cara. Inventaram agora o mel, o mel da felicidade. É bom pras mulheres, as mulheres estão gostando disso, mano. Não, mas tem até feminino também. Tem também? Tem. Que isso, mano. Tem o que a Rafaela me mostrou hoje. É um sachecinho... Caralho, virei o mítico. Sachê, caralho. Sachê. Sachezinho rosa. E o do homem é aquele dourado. Se chegar uma mulher na base do mel, se tu não tiver preparado, vai ficar mal na foto. Então, mas... Porque elas vêm com apetite. Eu não uso muito, mas eu acho que... Eu não uso muito, mas eu acho que agora um homem seguro, um homem seguro, acho que um homem seguro, ele anda com o mel no coach. Você tá com ele? Sei, mano. Sei, Deus. Eu bato de frente com a... Sei, Deus. Pô, Deus me ilumina. Eu bato de frente com a Anitta da vida e eu tenho que... Porra, Anitta. Tem que se preparar, né? Me perdoa, mas porra, aí se um dia... Mas é, porque tem muito homem que não assume, mas é realmente... Tô brincando, tô brincando. Tem mulheres que você olha e você fala, preciso de ajuda. O Mítico falando é muito bom. Olha, só eu e você, campeão. Isso aí é muito grande pra gente, você sabe a batalha disso aí. Caralho, mano, caralho. Tem que estar, porra, que os amigos ficam, porra, vai representar, velho, tirando. E você tá assim, caralho, fodeu, né? Eu não vou lá. Fodeu, velho. Isso aqui vai dar merda, isso aqui, caralho. Caralho, se a mina chegar e você falar assim, hoje eu tomei mel. Você fala, não morro. Depois de amanhã, que fica no organismo todos os dias. Depois de amanhã, nós semei, mano. O mel é surreal, mano. É três dias pitando, parceiro. Tu tá jogando play, o bagulho é pita, parceiro. Tá jogando FIFA. E dói. Sabe quando dói? Você dá uma quebrada, né? Porra. É louco, dá louco. Desmaia, cara. Que porra. Inventaram uma parada de verdade mesmo. O bagulho é de verdade mesmo. Aí adivinha quem apresentou esse bagulho pra nós. Kevin. Não tem jeito, é o 22, mano. Mas acho que agora tá passificado. Chegou lá no Rio. Tem que cuidar, cuidar disso aí também. É, tem que ficar na atividade. É, mano. O conselho é também não ficar porra. Também não dá pra viciar num bagulho desse, né, mano? Senão daqui a pouco vai ficar tudo fodido de saúde aí. Tem que ficar na atividade. Você não deve fazer bem, não. É, com certeza não. Bem não deve fazer isso aí. É o famoso quebra galho, esse menino. Pô, vê que vai dar merda, usa essa porra. Vê que vai dar... Não, e pelo menos os caras que dá conselho, o cara usou. Antes de mim, falou. É, todo mundo passa, né? Todo mundo já passou, mano. De dar uma patelada de como... Ai, caralho, fudeu, vai dar ruim. Aí se tiver com mel, fica meca, fica tranquilo. Não sei se é um placebo da vida, mas... Eu acho que é metade dos dois. Placebo é metade que deve ajudar. É, mano, nossa cabeça é foda, né, mano? O que é placebo? Nesse caso é você tomar o mel achando que ele vai funcionar muito. Aí você acredita e fica animado. É, isso, é, isso. E às vezes ele não faz porra nenhuma, é só o mel. O cara fala, mano, quero ajudar esses brochas. Aí você é confiança. É o mel, é gostoso, vai tomar. O cara tá te vendendo confiança em balada. O que vai ter de gente me chamando aqui no Zay, perguntando. Mano, que bagulho é esse aí que você tá falando lá do mel lá? Não, nós aqui sempre falam. Eu tô precisando dessa porra. Isso aqui sempre viraliza. Não, mas é, o Kevin chegou com esse bagulho lá. O Kevin já chegou, não, experimenta, cachorro. Aquele jeito dele lá, malucão. Experimenta aí, cachorro. Não sei o que você vai botar pra fudente. Esquece o bagulho de comprimir, cachorro. Agora é mel, cachorro. Nova jornada, cachorro. Vinte e vinte. Vinte e vinte. O cara chegou assim pra mim e falou assim, quantos mel você vai fazer? Eu falei, quanto que é a caixa? E ele já... Comprou a caixa, velho? Comprei três. Caralho, três é foda. E eu falando aqui, cuidado. Eu virei sócio. Eu virei sócio do melzinho. O cara virou o zangão. Qual que é a sociedade do bagulho aí que eu entro e não preciso nem pedir? É só mandar o pacote de casa. É que o bagulho te deixa, você vai confiante, né, mano? Tu vai confiante pra caralho. Agora vamos ver. Você ainda tem mel? Tem, pô. Foi três caras, caralho. Se olhar o bolso, tem. Me dá um aí. Não, aqui não tem. Ah, merda. No porta-malo tem. Quer? Quer um, então? Ah, mentira. Rafaela. Eu tenho risada igual uma bruxa queca agora. Aí, mas acho que tem na minha bolsa. Eu vou pegar com o Mitch. Não, não, pega aí, pega aí. O Ranto não tá aqui, eu achei que tava, é o trade. Mas, Mitch, pra você ver como os caras estão andando preparado. Aqui, calma aí, calma aí. Vou chamar ele aqui rapidinho, que a gente chegou com o Mel hoje. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Vem com a amiga aqui, ó. Não, cadê o Mel? Quem chegou com o Mel aqui? Tá com o Mel aí? Não, ele deixou lá, né? Mas chega aqui, ó, apresentar. Brota aí, ó. Aí, ó. Mostra aí, ó. Rei do Mel aqui, ó. Você que é o Rei do Mel? Rei do Mel. Isso aí tá virando igual o Crack. Tá aí, chegando aqui em São Paulo. Tá virando Crack, você. Bateu aquela na cabeça. Porra, eu tô sem Mel, né? Tipo, o subconsciente. Parece que ele escutou, mano. Cara, é tipo andar sem RG? Parece que ele escutou aí, mano. O que os caras deixou comigo. Eu falei, caralho, gente. Você não tá em São Paulo. Faz isso não, cara. São Paulo é um demônio. Não tem, não tem nãozinho não? Por igual tomar aqui? Não, agora não. Porque eu não preciso ficar online aqui. Não, você vai ficar. Não é assim. Tomou, ficou pá. Mas mais tarde você vai querer pá. É. Entendi. Essa noite vai ser incrível. Mas a fita, Mítico. Como você é meu parceiro, a gente tá aqui todo dia. Você tem. Me traz um. Que eu quero experimentar, porra. Só eu não experimentar essa porra. O programa de amanhã eu trago aqui. Você experimenta ao vivo. Puta que pariu. Tá bom. Ó, cuidado com o caminho sem voar. É, não, então eu não quero não. Só que antes eu tomava o Tadala Fila. Já conheço. Não, cara, eu não tomava muito bagulho não. Conheci o Mel. Sou a geração Mel agora. É porque o cara que transa todo dia, ele... Caralho. Ele precisa de adaptadores. Precisa, precisa de ajuda. Não, mas o Mel, caralho, mano. O Mel que a gente tá falando é esse aqui, tá, gente? Jack Denny, entendeu? Pra quem tá aí é esse aqui, né? Nada de ajuda, papá, não. É o Mel. Senão, pô, a gente tá explodindo o nosso segredo. Eu acho que o Mel é o energético. É, eu também acho, mano. Um pouquinho de energético e placebo também. Acho que é os dois lados, tá, né? É, ele é um... Eu vou tomar essa porra aqui pra me saber que come. Já era, bora. 2.6, mas garra de rua. Olha que coisa gostosa. Tô falando de Melzinho com maneirinha. Valeu, Kevin. Brigadão pela ajuda aí, pela indicação aí. Não, mas aqui em São Paulo isso aí virou. Ele tinha que virar o garoto propaganda, cara. Do Melzinho. Toda hora. Eu comprei achando que não funcionava. Eu falei, ah, que saco... Pô, Mel, caralho. Eu também achei que não ia dar certo, mas caralho... Imagina o tanto de homem que tá olhando nós e falando. Tá aí, já pesquisando. Tem as fontes, hein. Se quiser, é doido pra ganhar um trocado. Dá um salve, cara. Doido pra ganhar um trocado por fora. Só dá um salve. É, ó, eu tomei Viagra uma vez só. Quase morri. Pô, eu tomei uma vez também, mano. Eu queria muito representar. Lógico, porra, que eu tinha acabado de conhecer. Quanto que é a única mulher que eu amei na vida, pá. E eu, porra, tenho que representar. Tá ligado? Tenho que representar com essa mulher que eu quero segurar ela. E eu falei, ah, mano, Novão também. Porra, dor de cabeça do caralho. Quase deu burro com 30, filho. Aí eu nunca mais paro. Agora o Mel, o que é isso? Não, eu usei Viagra e eu lembro que depois a mina me zoando. E eu morrendo, morrendo, morrendo. E ela, ah, você não aguenta. Eu falei, mano, se ela soubesse que eu tô quase falecendo aqui por causa do Viagra. E ela, ah, guardinha, você não aguenta, né? Cala a boca, você não sabe. O teto tá preto, viado. Eu tenho que respirar. Ah, o que você tá me zoando? Ah, você não aguenta. E eu com o buraço morrendo. Que não aguento, meu pão tá assim, ó. E eu com o buraco, meu Deus, minha mente tá preta. Eu não consigo, eu não vou usar mais minha, cara. A minha mente, cara. Mano, broxar é igual perder pênalti, cara. Broxar é igual perder pênalti, tá ligado? Um dia você vai... Já broxei, já broxei. O dia acontece. Hoje a situação é um pouco complicada, mas... Eu acho que o jogador que joga muito, ele erra. Não tem jeito. É normal, tem dia que não vai, velho. Tem dia que eu olhei pra ele. Mano, mas você não sabe... Cara, você não sabe o que fala. Você não sabe o que argumentar. Você não sabe se mexe, que soa igual a caralho. Na época que eu era... Tá um frio do cara, você começa a suar. Eu comecei a rir, eu ria. Fala, mano... Ah, eu já me entrego lá. O pior é quando a mina fala. Acontece. Não, eu acho que o pior é o... Calma, amor. Aí já era. Porque eu tô nervoso, tô nervoso, tô nervoso. Sei o que eu sei lá, pá. Mano, a experiência ruim, mas não tem jeito. Um dia tu vai passar, mano. Tá ligado? E sempre acontece quando você menos quer. É, e se você broxar, aceite, mano. Aceita, mano. Não vai insistindo. Vocês querem ficar tranquilo? Maneirinho já broxei pra caralho, chefe. Não tem história pra contar. Eu já broxi muito. Mas também, muitas das vezes, a culpa não foi minha, não. Também tem esse bagulho também, mas... É foda, mano. Ah, o meu foi muito bebida. Ah, o meu... A pior é, sei lá, às vezes, nervoso, assim. O novão ficava nervoso. Caralho, fodeu, mano. Caralho, gostosa pra caralho, fodeu. Agora, caralho, mano. Como é que faz aqui agora? Responsa, mano. Porra, aí já era. Aí tu fica como? Às vezes a mulher é muito bonita, muito maravilhosa. E você não se acha no cacife para isso, né? Então você fica meio... Caralho, cara. Porra, mano. Às vezes tem uma responsa que é muito... Então vai tomar no cu. Às vezes o menino olha assim. Porra, tudo isso. Pera aí, né? Calma aí. As meninas bonitas devem estar assim. Vai tomar no cu com a perminha. Porque eu sou linda. Sabe que eu sou linda? Você vai broxar? Ah, então quer dizer que eu sou linda e seu pão tem que ser mole. Às vezes é responsabilidade para nós homens. É muita resposta, rapaz. Tá maluco? É muita... Não, tipo assim, eu vou ser sincero. Eu não tive muita experiência de broxar não, mas já tive, lógico, tá ligado? Umas oito. Já foi uma cota. Acho que mais. Mas é igual eu falo, o jogador que joga muito. É, mano. Tem jeito. O cara que fala que o cara que dá uma transada duas vezes no mês, ele não sabe o que é broxar. Mas é sempre quando você menos espera, mano. O bagulho é muito doido, rapaz. Ô, cachaça, ou você tá com sono, você quer jogar um Spider-Man. Aí tu não sabe aonde enfiar a cara, rapaz. Você olha pra ali, olha pra aqui, a música começa a ficar mais alta. A música começa a conversar com você, tá ligado? É bagulho doido, mas não tem jeito. Só quem é guerreiro vai passar por isso. Mano, é sério. Eu já conversei com muito cara que fala que nunca broxou. A gente falou de tudo aqui, até de bagulho de broxar. Você imaginou? Não imaginou? Você não veio aqui pensar... Chegar lá, vou falar em casa, deve ser igual a rádio, será não? Falei, não, eu quero que minha entrevista seja igual a dos caras lá, soltão, embrasadão, falar... Rádio aqui não. Ô, Mítico, ele vindo pra cá, ele falou, não, falar da minha carreira, como eu comecei. Nunca, ele imaginou que falar que ia broxar. Não vai chegar o momento que o Mítico vai perguntar se ele era bosta. Ó, não broxei não. Pra quem tá chegando agora, a gente tava falando do Melzinho, velho. Pô, energético, peniano. Pô, energético ajuda, que os caras cortam. Pô, energético. Baneirinho, pode ser... Não, pô, não. Pode colocar o corte, maneirinho, broxa. É igual o que o Jonga fala, tá ligado? Pode colocar, pode colocar. Nem sempre representei. Esses caras mentem pra tirar vantagem. O Jonga já falou isso, tá ligado? Mas, quando o pai representa também, vai ficar agamado, filho. Esquece, vai, tá estourado. Fica, acorda e corre. Ó, quem acordou, acordou. Quem acordou. Tá com o Palmeiras, vambora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.